galera vou mostrar pra vocês aqui um pé de cagaita olha o tanto que tem aí debaixo ela é uma fruta bem azeda olha aí elas aí amadura bem amarelinha são azeda tá carregado demais o pé aí é uma fruta do cerrado é um pé de cagaita vem demais